Hoje nenhum homem sério ou mulher séria da academia defende mais essa imbecilidade e um país com essa cimentão competitiva está simplesmente condenando a seguinte equação nosso povo quer consumir celular, remédio novo, meio de diagnóstico médico sofisticado carro com segurança, com airbag, etc, etc e nós vamos pagar isso na cabeça desta gente com soja bruta, minério de ferro bruto, petróleo bruto e milho e feijão, não falei feijão também? fecha essa conta, vê se ela fecha, qual é o país do mundo que agiu assim? se tiver um, vocês vão me dizer e eu paro de falar bobagem muito obrigado deixa eu ter várias perguntas aqui, eu vou fazer perguntas diferentes porque são perguntas diferentes para cada um para o Christian, a pergunta é, o novo partido liberal, onde termina a minha liberdade e o que começa do outro? eu só queria fazer um comentário antes, rapidinho, eu acho que evidente que há uma diferença de visão, etc, e o Ciro expõe toda a sua trajetória aí, que não é, que começou ontem, de experiências, etc, de governo, etc mas o que eu acho é o seguinte, que essa visão de que a gente acha que aquela senhorinha lá de Caruaru precisa de ajuda, ela não precisa de ajuda de ninguém não precisa de ajuda de ninguém, não senhor, não vai morrer por conta dela não se a gente tiver condição de ela trabalhar, estudar antes, e produzir com liberdade, acessar os mercados, como ela tem que entender, ela vai concorrer com o chinês é que o Estado brasileiro é tão incompetente, ele é tão presente na vida dela, que ela teve que buscar subterfúgio para sobreviver essa é a visão, eu acho que, filosófica é diferente, esse assistencialismo, essa ideia de que a gente tem que dizer para as pessoas o que elas querem fazer a gente tem que orientar a economia, a gente tem que proteger os nossos mercados, como o reino chinês, não vai funcionar mais nós estamos tentando fazer isso há 20 anos, pelo menos, e deu isso daí, essa quebradeira geral, porque eu não tenho condição então assim, é o contrário, o que tem que fazer é enfrentar essa escala chinesa, assim, mas não é de um dia para o outro mas é desregulamentando aqui, é trazendo investimentos estrangeiros e dando espaço para ele, dando a propriedade intelectual que as farmacêuticas todas querem ter, não tem, porque o Congresso Nacional fica cada semana ameaçando tirar a propriedade intelectual de quem produz as coisas, de quem investe em pesquisa, ninguém quer fazer aqui mesmo sabe o que a Baia fazia, para dizer um exemplo que eu vivi, sabe onde que a Baia faz pesquisa de cana de açúcar? em Ribeirão Preto, não? Não, na Bélgica, por quê? Porque ela não tem segurança se ela descobrir aqui uma nova revolução mundial na produção de cana, para pegar um exemplo agrícola que não foi muito bem-vindo na conversa aqui, mas enfim, é tecnologia tão boa quanto o que vai fazer na Bélgica? Não vai fazer aqui porque a gente não dá garantia do sujeito criar e fazer aqui, produzir aqui e criar riqueza aqui mas voltando ao ponto, liberdade, a pergunta era, onde vai a minha, onde termina a minha, a gente começa a sua essa questão, não precisa ser um partido novo, quer dizer, a sua liberdade vai até onde começa a do outro isso é um ponto filosófico aqui, a gente conhece bem, se você não tolerar o espaço do outro individualmente você não está em um ambiente de liberdade, é por isso que a gente diz lá que a liberdade, o preço da liberdade é até uma vigilância, uma vigilância, porque tem que ter um ambiente onde há uma limitação de controle e aí, se tu quer dizer que, se o senhor significa o que? Quer dizer, ah, então tem que ter uma interferência de Estado tem que ter regras iguais para todos, senhor mas a gente sabe, a gente sabe a gente sabe acho que alguém aqui falou, o professor Silvio falou que ele não fica lutando pela diversidade, ele está lutando pela largada em glória pela igualdade de oportunidades, é isso que a gente fala então a gente tem assim, até onde vai a minha liberdade, até onde vai a tua nós, se a gente partir da mesma base cada um vai, o céu é o limite olha para as empanhas, fixa os pés no chão e dá para as estrelas Obrigada Obrigada Uma boa ponderação de uma breve aqui, sem querer paulemicar e já paulemicando o Schopenhauer dizia como é que você desmoraliza um oponente não tendo razão então assim, eu estou defendendo burocracia, eu estou defendendo assistencialismo alguém ouviu uma dessas palavras na minha boca aqui? por favor, não esqueci prática a questão básica é o seguinte, que o ponto de partida nesse país onde eu vivo e a que eu dediquei minha vida as coisas são assim ó, 1% de nós tem as costas de 100 milhões de nós esse é o ponto de partida se nós deixarmos o laissez-faire assim, isto vai virar meio por cento de nós terá 150 milhões do que possam os nossos por quê? porque a condição de partida é desigual e insuperável por quê? porque você tem que ter a equalização a educação não é só da condição de educar que está muito longe da educação que jovens da classe média e tal tem dos pobres sabe qual é a população carcerária do companheiro do Brasil? 760 mil pessoas sabe qual é a cara delas? dois terços, jovens igual a vocês pobres, negros da periferia por favor, não bote essas palavras na boca do professor não que você vai levar ao outro lado ele falou aqui o oposto se você não entender, por exemplo dos 11 milhões e 700 mil rapazes e moças iguais a vocês que nem estudam nem trabalham hoje no nosso país eles têm entre 17 e 25 anos essas pessoas 68% são negras e pobres se não houver uma entidade que equalize essas oportunidades mas essas oportunidades elas têm que ser também para o empreendedor brasileiro esse pato furado está acontecendo o seguinte no Brasil essa mesma coisa o campo flutuante, superável primário não me ponho palavras na boca não me ponho palavras na boca mas essa simplificação grosseira e essa agenda que simplesmente vai tocando você não lembra do debate da reforma trabalhista? que eu produzi 3 milhões de empregos e tal eu produzi 1 milhão e 600 mil dovos empregados no Brasil hoje quem não quiser fechar o olho o Brasil está produzindo gente carregando uma sacola das costas se arriscando aí as pressas nas motocicletas da noite do Brasil para ganhar 5 reais por emprego se a gente perder o nexo aí nós vamos ficar chocados por que o meu pentecostalismo está crescendo no país sabe por que a elite brasileira virou tão egoísta que a sensação de pertencimento nacional, comunitário está se esgraçando no Brasil as pessoas estão se refugiando lá como pastor estão aceitando Jesus para poder suportar a amargura de viver nesse país agora isso significa sabe o que? 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos 3 anos foi por causa de burocracia o que elas estavam fazendo abertas antes? 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos 3 anos foi por causa de burocracia, de excesso de estado o que elas estavam fazendo abertas antes? sabe? se você atirar errado no diagnóstico você não vai acertar a terapêutica nunca eu não preciso que vocês concordem comigo eu tenho que vocês pensarem porque o Brasil precisa desesperadamente da inteligência treinada de vocês mas se vocês vieram de Harvard de coisa como eu estive lá também do lado, um visiting school para receber um professor escrever livro em parceria com um professor de Harvard e tal eu frequento esses lugares também mas se vocês vieram de lá intoxicados com o ideário mofado de chicago esse país vai morrer como país como nação simples assim minha vida